MÚSICA Queremos sempre Paris, consumida de reis, com cobertores. MÚSICA No chão, pra que o tempo não gangreia, o nosso botão no chão. MÚSICA Retorna ao ser eterno. MÚSICA Tinta preta, doce mel, entre favos de papel, os medos lambos são. MÚSICA Recuamos para a frente, tango pouco inteligente, avançamos para trás, tango muito eficaz. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL